Ora viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo do Mundial 2018, a coleção oficial de cartas Adrenaline XL e vamos hoje fazer mais um joguito, não é malta? Eu acho que também vocês gostam, não é? Portanto, vamos aqui fazer mais um joguito e hoje vamos fazer um jogo relacionado com as saquetas. Portanto, vamos encontrar as cartas que tiverem as melhores pontuações dentro de cada saqueta. Ou seja, no máximo poderemos encontrar até 4 cartas que tenham as melhores pontuações. Isto vai depender, claro, se as cartas tiverem todas diferentes. Imaginem, por exemplo, se é uma carta que tenha, no total das 6 cartas, a melhor defesa e a melhor meio-campo, vai obviamente contar como se fosse apenas essa carta. Portanto, vai ser a melhor defesa e a melhor meio-campo, portanto, deixa ataque e no geral. Portanto, no final vamos ter apenas 3 cartas nessa saqueta. Isto para dar uns exemplos, vocês também já vão ver. Portanto, hoje é uma primeira ronda, vamos aqui ver quais é que são os países que vão sendo apurados. Tal como foi aquele do best of the best, basta sair uma carta apenas desse país para ficarem automaticamente apurados. No total, depois estive a ver aqui também que já sabem que nesta coleção há mais cartas de determinadas equipas, como por exemplo o Brasil, a Inglaterra, a França, a Alemanha. Portanto, por exemplo, não está, mas pronto, teve de ser assim, infelizmente. Mas portanto, também convém dizer que também tem o Ronaldo e isso tudo e bons jogadores até também nas várias posições. Por isso, quem sabe, se não conseguimos mesmo ser um dos chegamos mais bons, digamos assim. Portanto, vamos então começar. Tenho aqui então 6 chaquetas, hoje vai ser até a primeira ronda. Já sabem, isto é também a versão nórdica. Aqui, se calhar também, as nórdicas também vão ter alguma vantagem, visto que lá está, tem aquelas cartas dinamarquesas e suecas e tudo. Mas pronto, isso é o que calhar, malta. Portanto, vamos então fazer aqui a primeira ronda. Já sabem que isto é, como eu estava a dizer, a versão nórdica. Tem as tais extras, como eu disse. Mas depois também tem aqui as restantes, portanto, no total 486 cartas. Vamos lá então ver. Vamos lá começar. Espero, eu atrapalhei aqui um bocadinho agora a explicar, mas vocês já vão ver agora durante o jogo. Portanto, vamos então começar aqui pelo... Primeiro vou dizer as cartas. Portanto, Dormissi, da Dinamarca. Temos o Kimmich, da Alemanha. Temos o Mascherano, da Argentina. Temos o Ndidi, da Nigéria. E temos uma Power 4. Isto também vai contar aqui. Todas as cartas contam, porque todas elas têm pontuações. Portanto, Power 4 do Brasil. Temos então Dani Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo. E depois temos mais uma base, que é então o Álvaro González. E agora, vamos pegar nestas 6 cartas e vamos encontrar qual é que tem a melhor defesa, o melhor meio-campo, o melhor ataque e a melhor pontuação no geral. Portanto, no geral, podemos dizer então que o Brasil claramente é a que tem mais. 251, não é? Na defesa também claramente é a que tem mais. Portanto, aqui já está. Dicamos que aqui está a ganhar todas as pontuações. No meio-campo, 81 é a mesma coisa. Portanto, ganha tudo. E depois temos 72 no ataque. E isto ainda por cima foi muito meio-campo e muita defesa. E, portanto, o Brasil ganha em todas, em todas as pontuações, malta. Está aqui este do Couto. Portanto, o Brasil é a única porada aqui, malta. Portanto, isto aqui pode acontecer apenas 6. É verdade. Pode acontecer apenas 6. Vai depender das cartas especiais que saírem. Esta carta lá está é muito boa, porque é uma carta em conjunto, digamos assim. São 4 jogadores logo em conjunto. Do resto, lá está. Tinha aqui o Macheran, por exemplo, que até não tem má defesa, nem má meio-campo. Mas não é o suficiente para bater. Portanto, aqui o Brasil é o único apurado, malta. Nesta primeira saqueta. Vamos agora aqui à segunda. Pode ser que agora seja diferente. Claro que as cartas especiais, enfim, batem sempre. Mas, às vezes, pode não. Por exemplo, aqui vem agora uma fans' favorite. Eu suponho que a fans' favorite não seja assim tão boa. Portanto, vamos agora aqui para o Sakai, do Japão. Temos o Acosta, da Costa Rica. Temos o Tiago Silva, do Brasil. Temos o Davi Silva, da Espanha. Novamente, do Brasil, o Renato Augusto. Bem, o Brasil aqui está em força. O Brasil já está apurado. Portanto, estas cartas, enfim, também já não contariam. Mas podem retirar lugares aos outros. A questão é essa. Mesmo estando apurado, podem retirar lugares aos outros. E depois temos, então, aqui a carta especial. Que é a carta da Coreia, do Sung Jung, fans' favorite. Portanto, vamos lá fazer outra vez a mesma coisa, não é? Vamos aqui ver. Por exemplo, a maior... Começamos aqui pela defesa agora. 74, 76, 87. Portanto, cá está. Tiago Silva é a que tem a melhor carta na defesa. Desculpa lá. Isto agora deu-me aqui uma tosse. Portanto, Tiago Silva está... Lá está. O Brasil já está apurado, mas... Pode tirar um lugar à defesa. Epá, isto ficou complicado. Depois, em termos de meio-campo. Meio-campo já não é. O Tiago Silva já não é maior. É assim, exatamente. É aqui o David Silva. Portanto, a Espanha. Vamos já colocar. A Espanha já está apurada. Eu não vou colocar porque ainda pode ser o ataque. No ataque, temos dois empatos. E quando é empate, eu vou dar os dois. Como é óbvio. Não vou desempatar de outra forma. Portanto, aqui, por exemplo, o Sung Jung também dá a Coreia do Silva passar. Tal como o David Silva também dava. E agora, no geral. Vamos a ver no geral. Também ainda vou contar estas duas. Atenção. Portanto, no geral, temos novamente o Tiago Silva. Portanto, o Tiago Silva ganhou na defesa e no geral. Se eu não me engano, exatamente. Depois, temos o David Silva e o Sung Jung. Que deu, então, aqui também a passagem com o ataque em igualdade. Aliás, com o David Silva. Portanto, deu também a passagem para a Coreia do Sul. Portanto, neste momento, temos três apurados. Malta, Brasil, Espanha e Coreia do Sul. Vamos à terceira. Portanto, desta vez... Olá, vem uma carta boa. Vamos virar. Temos agora aqui o Svarsson, da Islândia. Temos o Urenha, de Costa Rica. Temos o Blazikowski, da Polónia. Temos o Bussofá, de Marrocos. Esta é a carta especial. Já lá vamos. Primeiro, vamos aqui ao Ángel Correia. Epá, isto é a minha garganta. Hoje está a chatear. Depois, como eu estava a dizer, Ángel Correia, da Argentina. E a carta especial é mesmo uma nórdica, malta. Marcos Berga. Portanto, isto também vai contar, claro. Vamos, então, ver. Em termos de defesa. 66, 75, 65, 68, 67, 68. Portanto, claramente, a Islândia a passar. Vejam bem. A Islândia consegue aqui. O Svarsson tem a maior defesa nesta saqueta. E uma defesa fraquinha. Até 75. Mas, pronto, comparado com os outros, é o suficiente. Porque isto é, digamos, o rei aqui da saqueta. Depois, em termos de meio-campo, temos o Correia com 79. Exatamente. Portanto, Correia também passa. E dá a Argentina à tua passagem. Depois, em termos de ataque, temos 80, 66, 74. É mesmo também o Correia. Portanto, já estava passado. Portanto, o Correia, digamos, é o que eu digo. Tira lugares aos outros. Depois, temos, então, no geral, temos 225. É o Correia novo. Portanto, o Correia com 3 consegue ganhar no meio-campo, no ataque e no geral, sendo que o Svarsson ganha na defesa. E, por isso mesmo, temos, então, apenas 2 apurados aqui nesta saqueta, malta. Portanto, 5 apurados até agora em 3 saquetas. Não é muito, eu sei. Mas, também, não era nada que eu já não estivesse à espera. Isto 2 está complicado com a minha garganta. Está a sério. Portanto, desta vez, temos, então, aqui o Aldorsen, da Islândia. O Herderredes. É bom para a defesa, claro. A Islândia também já está apurada. Temos aqui o Falcão, Colômbia. Temos aqui o Cueva, do Peru. Temos o Rordialva, da Espanha. E temos um guarda-redes, que, enfim, já, de certeza absoluta, que vai dar a passagem aqui à Alemanha, que, por acaso, também tem aqui mais outro jogador. Portanto, obviamente, defesa é muito fácil de saber, não é? Neuer. Nem é preciso ver o resto. Portanto, Neuer com 96. É pá, a sério. Estou-me aqui a chatear com a minha garganta, pá. Isto também, estar assim a falar, também não me ajuda muito. Mas vamos continuar. Depois, temos, então, aqui no meio-campo, é claramente aqui o Falcão. Mas no Falcão, no meio-campo, é sério. No ataque, também será o Falcão. Exatamente. O Falcão ganha nas duas categorias, meio-campo e ataque. E depois, no Geralva, temos, então, deixem-me lá ver, 229, 229. Temos 3, malta. 3. Se bem que isto também não conta nada. Portanto, temos o Falcão, temos o Alva e temos o Neuer. E o Neuer também já estava apurado. Portanto, vamos deixar aqui. O Falcão também já estava apurado. O Hordeal a vamos deixar aqui, porque também continuava. Portanto, temos, então, aqui, estes, obviamente, não vão contar. Temos, então, aqui, nesta saqueta, 2 apurados de novo. 3, aliás, mas a Espanha já estava. Portanto, 2 novos. Alemanha e Colômbia. Vamos, então, à penúltima. Não sai nada de Portugal. Enfim, nestas coisas é o que eu digo. Não dou sorte nenhuma a Portugal, não sei, desculpem lá. Temos, então, aqui, da Rússia, os OVNI. Depois temos o Herrera, México. Temos aqui o Manzuquiz, Croácia, clubes novos, porreiro. Dani Alves, Brasil. Isto será a carta especial. Mas já lá vamos. Temos primeiro aqui o González, de Uruguai. E a carta especial é uma fans favorite da Suíça. Temos o Grani de Xhaka. Portanto, vamos lá fazer a mesma coisa, malta. Começar pela defesa, então. Dani Alves, 82 por 1. O Dani Alves tirou o lugar aqui ao Xhaka. Vamos, então, colocar aqui. Não, não vamos nada. Ainda temos de ver o resto. Dani Alves, provavelmente, no meio-campo. Deixa-me lá ver o meio-campo. 80. Ah, não. O Xhaka final ganhou na mesma. Portanto, o Xhaka passa. 86. Depois, temos, então, no ataque, temos 82 novamente o Dani Alves. Não, o Manzuquiz. Desculpa, estão a confundir. Portanto, aqui, Croácia e Suíça estão apuradas. E agora vamos ver o geral, que é o Dani Alves. Não, é outra vez o Xhaka. 241. Portanto, o Xhaka dá, então, a passagem aqui para a Suíça e também o Manzuquiz dá a passagem, vejam lá, com uma carta base até. Já temos aqui várias bases, como podem ver. Também não é só especial. Dá também, então, como estava a dizer, o Manzuquiz dá a passagem à Croácia para a próxima ronda. E vamos, então, à última, malta. Pois é, Portugal, eu sei, eu sei, volto a dizer, eu amendo, mas, enfim, é o Calha. Eu não controlo as cartas que aqui vêm. E se controlasse, também era batota. Temos, agora, aqui, da Islândia, o Sigurtsen. Temos, aqui, o Godoy, do Panamá. Temos, mais um, da Espanha, Carvajal. Temos da Arábia Saudita o Al-Abed. E lá! E lá! Malta! Malta! Isto, olha, que eu acho que o Portugal vai passar. Vai passar. Vamos ver. Tem que ser. Tem que ser. Portanto, quem é que foi? André Silva. André Silva é no ataque. Eu vou já ver o ataque. Vou já ver o ataque. Exato. Muito bom, malta. Portugal passa mesmo no fim. Yes! Porreiro. Porreiro, malta. Portanto, eu vou deixar aqui. Lá está. Porque, por exemplo, no meio-campo, o André Silva também ganha. Portanto, pois, claro, que na defesa não me parece. Na defesa está aqui claramente o Carvajal. Exato. Não, não. É o Varane. Portanto, a França também vai passar. E depois, no geral, deve ser o André Silva. Exatamente. 252 ganhos. Pontuações que o André tem aqui. É verdade. Portanto, Portugal consegue passar mesmo no final, malta. Uh! Mesmo a rasca. E a França também passou porque o Varane tinha a melhor defesa. De resto, claro, está aqui. De resto, não passa nada. E temos, então, aqui os nossos finalistas. Porque acho que isto já não vale a pena. Não vou fazer mais rondas, sério. Acho que depois a seguir vamos fazer uma final só com estes clubes. E depois o que sair aí é vamos fazer a tal contagem, não é? Mas não sei. O que é que acham? Se calhar fazemos uma final ou não? Não sei. Estou ainda indeciso. Estou ainda indeciso. Mas pronto. Eu logo vejo. Também depende das chequetas que o André tenha. Porque eu depois se calhar ainda queria fazer outro tweet. Também não sei. Bem, já se vê. Portanto, se vocês virem que é final é porque é final. Se vocês virem que é uma espécie de segunda ronda é porque é segunda ronda. Já vamos ver. Portanto, vamos então recapitular, malta. Apurados então para a final temos Tiago Silva, Rory Alba, Kisung-Yung, Xhaka, Mandzukic, Svarsson, Angel Correa, Neuer, Falcão, André Silva e Varane. Portanto, por que é que eu agora estava a dizer os nomes dos jogadores? A sério. Brasil, Espanha, Coreia do Sul, Suíça, Croácia, Islândia, Argentina, Alemanha, Colômbia, Portugal e França. Portanto, estes 5 são os apurados. São 11. E se calhar 11 já é. Melhor fazer já uma final. Vamos fazer uma final assim logo. Com 11 já é o suficiente. 32 equipas já viram que ficaram apenas 11. Vamos fazer uma final. Quantas chequetas ainda não sei. Vai depender do que eu tenho ainda em stock. mas pronto, temos então aqui os nossos apurados e obviamente Portugal mesmo no final ainda tem hipóteses. Quem sabe se não sai um Ronaldo para dar ali logo a vitória. Mas pronto, espero que tenham gostado. Se assim já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscreva o canal se ainda não estiverem. Subscreva-se e encontremos até mais vídeos. Fiquem bem e até à próxima. Tchau.